Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Newbies Playground Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Exatamente? Ô, Matheus, eu acho que você tá muito, muito buroca, cara Eu acho que você tem que me alcançar Porque eu tô do outro lado Ó, 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 vamos esperar o buraco Você treinou, véi, não vale Ah, eu treinei? Aham Tá bom, Matheus, tranquilo Fiquei a tarde, até porque eu tenho muito tempo de ficar entrando em mapa de farcuba Tem na Realmente Tem na? Tem na Ó, ele já chegou em mim, caraca Sai daqui, Matheus Sai daqui, Monteiro Ah, então você é dessas daí que fica esperando o inimigo É, só pra jogar na cara Olha, já tô aqui faz tempo te esperando Você não ia chegar, não? Aí, tipo, agora que eu caí também É, sem choro Aí, ó, tipo, agora você caiu Sem choro, Matheus Ó Ó lá, tipo, agora você vai cair de novo Pelo amor de Deus, velho Que pulo difícil, moleque Mano Calma aí Vai devagar Sem choro, Monteiro Sem choro, Monteiro Ah, mano Mano Ó Com calma Aí, boa Aí, boa Mano Eu vou esperar porque agora eu sou Não, você não vai esperar, agora você vai na frente É, vai na frente Se você esperar, aham Se você esperar, você é um burroca Ah, eu caí, velho Você fica meio... Ih, passei Ah, mano Da outra vez eu ganhei isso daqui, mano Não vale Da outra vez você perdeu Eu sou muito doves Você perdeu Não perdi, mano Pelo que eu nem terminei, né A luz acabou, então Turou o bagulho Quem terminou? Quem terminou? Quem terminou? Vamos lá Estamos de tarde de 2 de 9, Matheus Bom que vamos Já terminou? No caso, eu não sei Não tá pintei essas placas de japonês, não Terminou? Não Ah, tá na cerca já, né Eita, pulou na cerca, Matheus Não, ó Você que tá pulando aí Ó Ó Vamos lá Opa, subiram aquelas escadinhas 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 Tá na frente Vem aqui, tá na frente Pou Pou Paraíso Ih Olha aqui Cheguei em primeiro Ah, não Não, não, não Nossa, foi por um segundo, velho Eu tava mó de boa pensando que tinha muita coisa ainda Ih, vacilou Vacilou Deveria ter continuado aquela hora Ficou me esperando aí, ó Viu, viu, viu Tá bom, Matheus Mas, porém, entretanto, todavia Nós vamos para outro challenge ainda nesse episódio Então, sem choro Porque dessa vez eu vou ganhar Dessa vez a gente vai ativar o tempo E dessa vez, Bibizinha wins, entendeu? Entendi Vem aqui pro lobby Muito bem, Matheus Vamos Qual que é agora? É esse aqui agora É esse aqui agora, Matheus Monteiro Já puxa nós Vem É o seguinte A gente vai apertar Ó, ó Vamos ver qual que é o nome agora Mulher fala Ah, ó Você não tá ouvindo a mulher falando? Não Challenge tree Power factory Eu não baixei a textura do power factory Então, sem choro Ah, então challenge Oh, my fucking night challenge Eita, alguém speed? É mó viada Tá, Monteiro, calma, Monteiro Calma, calma Seguinte Start time trial Eu tô com sono, velho Ó, seguinte A gente vai clicar Em reset time E depois time trial Que no caso não aconteceu nada Mano, você Vamos direto pra cá Aperta o botão azul, Matheus Ah lá, lá, lá Começou o seu tempo Eu tô aqui, boa Começou o meu também Ó O meu tá na frente Tá bom Mano, o que que é isso aqui, velho? Pronto Isso aqui é fácil Isso aqui é fácil E ovo Ovo É Olha Sala do portal, mano Ó, cheguei aqui Meu Deus Pera Sem choro, Monteiro Sem choro, Monteiro Ah, não Pera, pera, pera Ah, não Tem que pisar aqui Correr aqui Pisar aqui Correr aqui E pular E aqui Eita preula Pegou um top speed Ah, eu voltei aqui pra trás Não vale Sem choro Ah, moleque Matheus É o seguinte, cara Acho que você vai perder Eu só acho Só acho que você Ah, tá Tem que seguir isso aqui, né, velho Ah, mano Cai Isso aqui tá muito difícil, produção Troca o mapa Mano Você não tem noção do que eu sonhei hoje, Matheus Pera, buguei Olha aqui Matheus Você não tem noção do que eu sonhei hoje O que você sonhou hoje? Eu não sei se você viu Mas teve uma live do Resende Que ele jogou em mapa de terror Juro que eu sonhei Que eu tava dentro desse mapa de terror Pior que, mano Faz tempo que ele fez essa live Não sei porque eu, tipo Fui lembrar, tá ligado? E, mano O ruim é que eu não conseguia sair Eu não conseguia sair, tá ligado? E, tipo Tinha todos os comandos do Mines De boa Só que, tipo Eu não conseguia sair Por algum motivo, tipo Ah O mapa tinha Tanto Tanto coisa assim Tanto comando Que ninguém conseguia sair dele, velho Entendi Meu Deus, velho Ficou presa É, é Fiquei presa Dentro do mapa da live stream do Resende Doideira Esse é o sonho de bebê Tá Olha Na moral Eu dormi mal, velho Estão sem choro, Matheus Ó Passei Ah, tá, tá Entendi 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 O que eu ia fazer? Fazer isso aqui Ah, não pode passar Aqui Ah, velho Ah, velho Ah, velho Estragou o rolê, mano Estragou o rolê Vai Isso, garoto Ah, não Ó Ó Ó, passei É, porque você não encostou no fio Eu encostei Mano, eu tô encostando no fio, velho Agora eu encostei Entendi a lógica disso aí Mas ok, Matheus Tô encostando no fio Passei encostando no fio Não, se encostar no fio, você perde o pulão Ah, faz sentido Faz sentido Nossa, a minha faz muito The purple pad gives you speed and bush jump Hã? Aqui ganha speed e bush jump Ó Ó A minha é muito zica Ah, não, velho Matheus Você ganhou speed, é? Hã? Você ganhou speed? Ganhei, cara Olha que legal Mano Caiu? Ai, 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 ai Boa Nossa, fui quase Oh, ah, não Mano, mano, mano Pera Mano, onde que eu fui? Ah, tá Eu tava meio que bugado aqui Galera Matheus Monteiro Galera O que? Fala, fala, fala Eu queria dizer que você é um burroca Que só É só uma observação assim Uma observaçãozinha Quer dizer que Essas escadas é muito chato, mano Eu queria dizer Que É 2 mais 2 é 3 É, isso aí Oh Aveia 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 não Sem choro Aveia não Aveia é muito bom pra saúde Porém aveia Não sei, eu não conheço aveia Você come aveia com banana Aveia com banana deve ser bom, hein Nunca comi Você tá precisando também, viu? Aquelas Não, eu nunca comi aveia com banana Com banana Deve ser bom, cara Deve ser bom Depois da academia aí Ou antes, sei lá Você come um pouquinho Que eu faço academia, né? Eu sou fitness Eu sou fitness Come umas bananas aí Na verdade, mano Faz acho que umas 2 semanas Que eu não vou com a academia Só nessa brincadeira De final de ano É, fica viajando aí Acabou esquecendo Meu Que escada Ruim, véi Ó, ó o choro Ó o choro Vai cair no final Ah não, velho Você tá de sacanagem Com a minha face Viu Eu disse Ah, mano Olha a escada Que eu tô caindo Na terceira Meu Deus, velho Calma Baby Dei meu tiro certo em você Eu ia falar isso agora, mano Pera que eu falei primeiro Você não caiu nessa escada, né, Matheus? Caí, velho Ó Ó Ó Ó Leque Passei Baby Gameplay S2 Ah, mano Passou? Não Sério? Ah, não Eu ganhei a primeira Eu tenho que ganhar essa aqui também Não vale Boa Meu Deus Ah, essa aqui Eu quero fazer Bem, bem Dei meu tiro certo em você Mano Ó, monteiro O que? Ó Ó Ó Ah, não Não dá, velho Sem choro Matheus Monteiro vai chorar Ele não para de chorar Olha, esse nível aqui é difícil Eu vou chorar também Bem Matheus é boró que pode crer E se ele dobi E se bobi Ele vai perder Porque a Bibi é muito boa Sem chorar Meu Deus Que música perfeita, velho Não tem como Não tem como A mina é mita A mina é mita, mano Ó Não Não Mano Não, não, não Não, não Ó Por aqui Galera Eu vou desistir Por aqui Passei Passei Calma Não passei ainda Não foi dessa vez Que você conseguiu Mas não desista Essas paradas de escada É muito chato Persista Se fosse uns broco aí A gente ganhava Mas Você vai conseguir Então é isso Eu tentei, né Busquei essa vitória aí Mas não deu Então Ó, Matheus Porém Eu já estou quase terminando esse nível Então vou terminando Ah, entendi Quando eu paro de correr Eu não consigo voltar a correr de novo Sacou, Matheus Monteiro? O time aí Matheus Monteiro Tá muito forte Então É um boroquinha Ele é boroca Mas Eu queria dizer que eu estou conseguindo agora Estou bem feliz Meu Deus Meu Deus Que nível difícil Eu consegui Pena que agora é três vezes mais difícil Que esse daí, Matheus Monteiro Ó Escureceu tudo É, mano Sem choro Leia as placas Que você vai se dar bem Ó Putz grila, moleque Ó Ó Meu Deus Passei Passei Ah, mano 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 É só você ir correndo Ou ir pulando no escuro É Faz isso daí então, Matheus Monteiro Ó, esse aqui é mais fácil, parece Eu estou com náusea Eu estou com náusea, Monteiro Ah, mano Monteiro Esse aqui é muito difícil, velho Não estou gostando, não Você não gosta de fazer parkour no escuro? Não Porra, tem que gostar Não, já passei desse daí, Matheus Você tem que lembrar que você está atrasado, né, Monteiro Ah, eu estou atrasado? Sim, óbvio Eu já passei desse daí faz tempo Ah, eu acho que eu estou vendo a Bibi aqui Ó Meu Deus, velho Sério isso? Sério isso? Eu acho que eu alcancei alguém aí Droga Caraca, eu preciso espiar, Matheus Monteiro Ah, que horrível Ah, moleque Eu estou concentrado aqui, calma Espirrei Espirro mortal Boa, galera Espirrei de novo Sem choro Caraca, mano Estou com uma cara de drogada agora Ô, calma aí Está girando aqui minha tela Está com problema É isso, chama náusea Ô, galera Eu não consegui apertar o botão É muito burroca, cara Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse segundo episódio da nossa série Apoia com like aí Se inscreve no canal do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E Valeu